Agora, no TV Feira Show, comigo, Jackson Fanny. Feira de Santana, mais um evento bonito aqui no município de Ferência, a vigésima primeira edição do campeonato de boxe aqui no CSU. E você está com o professor Félix, que vai dar uma dica, a sua opinião sobre esse grande evento no município de Ferência. O professor Jackson Fanny, do portal TV Feira Show da Rádio Sertão. Boa tarde, professor. Como o senhor vê esse evento aqui em Feira de Santana? Bom, o evento em Feira de Santana, sendo eu um dos propossores do boxe na cidade, que deu início, fui o pioneiro no boxe, que tem um pugilismo, né? Boxe, de primeiro mundo, de início na cidade. Já vindo de seleção e mais, e mais, e mais. Vejo esse evento, como sempre eu vi os eventos no qual fiz parte, como senador, como juiz, como atleta, federado, seleção baiana brasileira, junto com o Dória na equipe, fui da equipe da limba e a tarde. Mas o evento de Feira de Santana, para mim, deixa uma parte que precisa ser explicada, né? Que são, para mim, a novidade que pode prejudicar não só os atletas, mas também o boxe como um todo, né? Você botar 10 títulos, né? Quando a gente vai para uma competição onde se fala títulos, cinturão, se espera, se vê pessoas sem camisa, né? É baseado no que é o boxe tradicional, né? E disputando 6, 8, 10, 12 rondes, né? E mais, e mais, e mais. E não o que se viu, o que se viu, né? Uma luta comum, onde só entrou o nome, né? Cinturão, título. Então, é preciso, né? Dar uma, fazer uma passagem das regras, né? Estudar mais esse assunto, para saber se isso é viável. Porque um atleta desse sai daqui para São Paulo, daqui para o Rio. Chega lá e diz que foi campeão de tal cinturão. Vai ser posto com um atleta profissional, ele pode morrer em cima do ringue e ser aleijado. Então, tem que ter muito cuidado com o que se faz em Feira. Tem muita gente nova, achando que com 8 anos no boxe, 10, 12, 15, é tempo, né? O meu pessoal, quem anda comigo, ou quem está nessa estrada, é gente de no mínimo 30 anos, né? No mínimo 30 anos nessa estrada, vendo lutas o tempo todo, né? Se desenvolvendo dentro das lutas. E ainda assim, com muita gente que não tem capacidade ou experiência de ser um treinador, bota aquela pessoa em cima do ringue e machuca. Eu tenho um vídeo. Professor, vamos deixar para o outro vídeo e depois o senhor continua, tá bem? Ok. Vamos lá.